Neste vídeo, você encontrará tudo o que precisa saber durante sua passagem pelo hospital e informações sobre procedimentos básicos que devem ser seguidos por você, seus familiares, visitantes e toda a equipe do hospital. Ajude-nos a cuidar de você da melhor maneira possível. Quando um hospital recebe um paciente, a principal preocupação da instituição é que ele não seja colocado em risco durante o cuidado. Por essa razão, algumas iniciativas são adotadas para evitar situações indesejáveis. Contribua para a qualidade dos cuidados à sua saúde. Informe dados importantes como alergia, doenças e medicamentos em uso. Interaja com os profissionais e siga as orientações da equipe que está cuidando de você. Nunca deixe de perguntar e esclarecer suas dúvidas. Participe do seu cuidado. Você deve ficar atento a alguns processos fundamentais para o bom resultado do seu cuidado. Acompanhe algumas recomendações extremamente importantes. As instituições devem utilizar mais de uma informação nas pulseiras ou etiquetas de identificação do paciente. E como você pode colaborar? Apresente a sua documentação pessoal atualizada. Confirme se as suas informações estão corretas na pulseira ou etiqueta de identificação. Mantenha o identificador até o final do atendimento ou alta hospitalar. Confira suas informações no prontuário, declarações e termos, rótulos de medicamentos, bolsas de sangue e soro e etiquetas de amostras para exames. Fique atento à sua identificação antes de ser submetido a qualquer procedimento e ou administração de medicamentos. Certifique-se de que a equipe do hospital conferiu a sua identificação antes de qualquer atendimento e ou procedimento. No caso do uso de algum medicamento, não se esqueça de comunicar o seu médico e os demais profissionais da enfermagem para que eles possam orientá-lo quanto à continuidade de uso. Se você possui algum tipo de alergia, relate ao seu médico e aos demais profissionais de enfermagem para que possam ser tomadas as devidas precauções. Informe-se sobre qual medicamento está sendo ministrado, sua indicação e intervalo entre doses. Sua participação é fundamental. Comunique ao médico ou profissional de enfermagem caso apresente mal-estar e ou desconforto. Na sua alta, em caso de dúvidas, esclareça-as com o profissional de saúde antes de deixar o hospital. A higienização adequada das mãos é fundamental para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as principais causas de complicações para a saúde dos pacientes. A higiene das mãos é a medida individual mais simples para prevenir infecções relacionadas ao cuidado de saúde. Para fazer a higienização corretamente, utilize álcool em gel 70% ou água e sabão. Fique atento se os colaboradores do hospital, acompanhantes e visitantes, higienizaram as mãos antes e depois de tocarem em você. As quedas podem causar várias lesões e algumas pessoas têm maior risco por conta da idade, dificuldades para locomoção ou por estar sob efeito de medicamentos. Medidas para prevenir as quedas são muito importantes e você pode nos ajudar. Veja algumas orientações para que você não caia no hospital. Siga sempre as orientações e recomendações da equipe de profissionais que está cuidando de você. Mantenha a cama na posição mais baixa e com as grades elevadas. Evite caminhar sozinho. Peça sempre ajuda a um profissional de saúde. Pacientes com pulseira de risco de queda devem levantar somente com o auxílio da enfermagem. Use calçados com solado antiderrapante. Mantenha a campainha e objetos de uso pessoal, como celular, relógio, entre outros, próximos à sua cama. O seu acompanhante também pode colaborar. Siga sempre as orientações e recomendações da equipe de profissionais que está cuidando do paciente. Peça ajuda da enfermagem para retirar o paciente da cama. Não deixe o paciente ir sozinho ao banheiro. Nunca deixe o paciente ir sozinho. Caso precise se ausentar, comunique à enfermagem. Tenha atenção redobrada com as crianças e os idosos. Alguns cuidados são importantes e podem evitar que eles se machuquem, causando lesões severas. Elas devem estar sempre acompanhadas de um adulto. Não devem dormir ou deitar no sofá para evitar risco de queda. Mantenha vigilância constante. A cirurgia acontece quando o cirurgião realiza uma intervenção no corpo do paciente. Leve todos os documentos e exames relacionados ao seu procedimento no dia da cirurgia. Fique atento às orientações que você receberá de seu cirurgião sobre as opções de cirurgias disponíveis para o seu tratamento, os riscos, benefícios e possíveis complicações. Fique atento às orientações que você receberá do seu anestesiologista sobre a anestesia, os riscos, benefícios, controle da dor no pós-operatório e possíveis complicações. Leia atentamente o termo de consentimento para a cirurgia antes de assiná-lo. Informe ao seu médico sobre suas alergias e outros problemas existentes. Quando o paciente vai passar por algum procedimento cirúrgico, antes de ser encaminhado para a sala de cirurgia, o médico deve marcar o local da cirurgia no corpo do paciente, identificando a região a ser operada. Esse procedimento é denominado marcação da lateralidade. O que os profissionais do hospital devem fazer para garantir que a sua cirurgia seja realizada corretamente? Seguir os procedimentos da instituição para garantir o melhor cuidado e segurança. O cirurgião e o anestesiologista deverão aplicar os termos de consentimento para a cirurgia e anestesia. Todos os documentos pertinentes ao seu procedimento cirúrgico poderão ser checados antes do seu encaminhamento para a sala cirúrgica. No centro cirúrgico serão realizadas algumas checagens de segurança, antes, durante e após o procedimento cirúrgico. Os catéteres são dispositivos inseridos na veia do paciente para administrar medicamentos, coletar exames de sangue e, em alguns casos, para a realização de hemodiálise. Já as sondas são utilizadas para drenar líquidos ou secreções, administrar dieta, água e também para a administração de alguns medicamentos. Estes dispositivos auxiliam no tratamento dos pacientes e, por isso, devem ser manipulados e cuidados de forma adequada para evitar complicações que podem prejudicar o tratamento. E o que você deve fazer? Não manipule seu catéter ou sonda sem um profissional. Lesão por pressão é uma ferida que aparece na pele em pacientes que estão acamados e se movimentam pouco. Esse problema pode agravar a condição de saúde do paciente, aumentando o tempo de hospitalização. E o que você deve fazer para evitar a lesão por pressão? Mude de posição sempre que possível. Peça ajuda à equipe de enfermagem para que o reposicione a cada duas horas no leito ou a cada uma hora na poltrona. Questione sobre as possibilidades que o hospital tem para proteger sua pele, prevenindo a formação das feridas. A presença da família e amigos é importante para a recuperação do paciente. No entanto, algumas recomendações são necessárias para a convivência segura no ambiente hospitalar. Os alimentos preparados no hospital são pensados para o paciente e para sua rápida recuperação. Portanto, não traga alimentos para o paciente sem a autorização do médico ou da nutricionista. Não compartilhe alimentos com os demais pacientes. Cada um possui a sua dieta específica. Os visitantes devem higienizar as mãos com frequência. Os visitantes não devem deitar, sentar ou colocar pertences na cama do paciente. Não é permitido ao paciente, familiares e amigos trancar as portas do quarto e do banheiro. Não é permitido fumar nas dependências do hospital. Lei nº 13.541, de 7 de maio de 2009. Se alguém estiver doente, não deve visitar o paciente. É muito importante respeitar as orientações médicas de restrição de visitas. Alguns pacientes não podem recebê-las. Você, paciente, possui direitos durante sua internação. Além de um atendimento digno, atencioso e respeitoso, seus direitos são 1. Ser identificado e tratado por seu nome e sobrenome. 2. Ter resguardado os segredos sobre seus dados pessoais pela manutenção do sigilo profissional desde que não acarrete riscos a terceiros ou a saúde pública. 3. Identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente por sua assistência por meio de crachás visíveis. 4. Receber informações claras, objetivas e compreensíveis. 5. Consentir ou recusar de forma livre e voluntária, após esclarecimentos e adequada informação, os procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Mas também, para garantirmos o melhor cuidado possível, você também possui alguns deveres. Eles são 1. Fornecer todas as informações sobre a sua saúde, inclusive o uso de medicamentos e problemas médicos atuais e passados. 2. Observar as normas internas do hospital. 3. Respeitar os direitos dos demais pacientes, colaboradores e prestadores da instituição. Aqui no Anchieta, nosso compromisso é com seu cuidado. Outras informações úteis para você podem ser encontradas em www.hospitalanchieta.com.br www.hu.int.arq.gov www.jointcomissionainternational.org www.irri.org www.anvisa.gov.br Legenda Adriana Zanotto